Música Chega a maior ordem E aí Música Lá a barucada Ele enlouqueceu Por a cadência de lágrimas Que o bom que tá de banheiro Cari o som de um jeito braço Vamos lá, todo mundo, vamos lá Chega a maior ordem Música Lá a barucada Ele enlouqueceu Por a cadência de lágrimas Que o bom que tá de banheiro Cari o som de um jeito braço de ver Música Passou meu brinco aí São do bicho E a dica também Vamos lá Alô comunidade Eu me escutei, me escutei Eu quero ver a vibração Eu quero ver a vibração Alô comunidade Alô comunidade Canta 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 Da Chichuca No swing, no swing, no swing, no swing Vamos lá Fala na mão Fala na mão Fala na mão Fala na mão É o rio da Chichuca Segura que eu quero ver É o meu presidente Fernando Orçal Fala na mão 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 a vida canção que solta, letra, que solta. Que solta, letra, que solta, que solta, que solta. Vem, pois, seu, seu povo social. É a família, com vida, e sul do. Se a palhaçar do nosso chão fechal, quer muito mais, ele quebrava muita kuidação, iste chucã e se dá um bom. Sem notas e recordes musicais E a de na barca das canções Onde a de na barca dos corações Não importa saudade, amor da causa e sentir E o meu bolinho e o meu bolinho Vão chamar, vão chamar, vão chamar, vão ó Chega, vai embora Vem, vem, vem Vem, 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 vem 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 No cinema, no Portugal, ele é meu fã, o da ordem de amor é salva, eu quero ser a sua enem, não vou ficar, um forte extravagem. Vou eu na ração de Jugada, mas o Pob Está, tem uma vez que sambar, a musicalidade, eu quero ser você. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, é saudade, mas a ben idea é a sua dieta, boom, 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 boom. Impaixo de alma, alegre a atenção Com todas as histórias que a volta Depois da vida A alma do seu Toma a boca do povo Meu nome se julga Impaixo de alma, alegre a atenção Com todas as histórias que a volta Depois da vida Com o grande lugar Com a poderia Minna só Minna só É que eu ouvi a bossa para fazer o som É bonito, é bonito e planetário É muito bom É libertário, é muito atiração Hoje, 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 eu na minha etapa É hora de conversar Hoje, hoje, eu vi na barca da canção Onde é que vai a dumação Hoje, uma caminhona, com a barcação Hoje, toda a causa e criança Procurador da Cidade O povo não abençoou Na esconda de uma base em polo de razões Mas na data do riqueza Que tem o coração que tem O tamanho que eu estou Quando a gente abre o riqueza E eu me deixo o bingando O negócio que eu vou cantar Estou em uma nação de jubana Mas não pode estar Tem que pra gente salvar A multidão de riqueza É o país, o final vai virar comigo É o que pensa em arrim rapidão É a regrinha, vai virar Vou lá, vou lá, vou lá Em casa de réal, nósってるam O não dá de cor É o Madão foi razão O só não dá uma dança Vamos lá,又i proab Eumos tornando minha sério É o último ano pelado Tá, disse a canção O não dá de cor Eu秋, Buffing, Bush Um, dois, dois, dois. Música Pega em volta e correta, o lar é de estrada de mim Daí o sol do jeito brasileiro O parada do céu do óculos voando O parada do céu do óculos voando O parada do óculos voando O parada do óculos voando E verão, a manhã de emoções Quando a noite é de novo óculos Encaixa o que vem, é de novo óculos Eu não posso entrar, nem poder chamar A mundialidade de seu país Filho ao Whatал, que nós arrivamos Ai salva 글 umaemicidade Quando a noite é de novo óculos Aleveia, aleveia owes milha Bar Rosinha, apa-linda garrafa Por volta do céu, nem volta a mamar Na cama dos céres Fala muito legal, a mãe da три Tomeu nada agora, ó O meu nome é tijuca